Agora a gente vai mostrar pra vocês um jogo de luta, você vai falar assim, ah, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, mas não, 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 a gente vai mostrar agora o, até esqueci o nome, é Dead or Alive, Dead or Alive 5, um jogo aí que, parece nome de música, né, Dead or Alive, Dead or Alive, dá um belo nome de música de rock, assim, Dead or Alive, ou, jogo de zumbi também, é, é, então, mas vamos ver como que ficou a quinta versão desse jogo, muito inspirado, muito, quinta versão, polêmico, eu não ouviu falar, velho, tô por fora, tô por fora. Já chegamos a uma etapa onde praticamente todas as grandes franquias dos jogos de luta ganharam versões novas no mundo 2D, ok, Clear Instinct ainda não chegou, mas tem boatos de que ele vai aparecer e eles continuam aumentando, E quanto ao World Heroes e Power Artlete, esses vão ficar enterrados mesmo, mas nas três dimensões, após alguns anos de desenvolvimento e entrevistas polêmicas, Dead or Alive 5 é lançado quase que ao mesmo tempo que Tekken Tag Tournament 2 e tem muito a provar após um passado um pouco conturbado. Bom, deixa a gente explicar, muita gente curtiu bastante o Dead or Alive 2 no Dreamcast, mas depois disso a franquia desapareceu bastante. Tá, as últimas versões tiveram presentes em torneios grandes, como a própria WCG, mas tirando o grande jogador Perfect Legend, que antes de ganhar muita coisa no mundo de Mortal Kombat, ganhou bastante coisa no Dead or Alive, muita gente simplesmente não tava prestando atenção nesse jogo. Competitivamente, o título nunca teve presente em grandes eventos como a Evo e casualmente seu número de vendas também nunca impressionou. Dead or Alive sempre teve grandes méritos, principalmente na parte gráfica, mas fora daí, nunca convenceu tanto quando comparado com outras franquias. Além disso, o sistema de counters, dependendo da versão jogada, era a parte integral do gameplay até demais, da maneira como era implementado em baixo nível a um festival de contra-ataque jogado ao vento, que irritava bastante os novatos. E já competitivamente, a coisa não era bem assim, mas de qualquer maneira, todo competidor sério precisava jogar em volta disso e contornar o problema ao invés de encarar a mecânica como equilibrada no seu arsenal. Não bastasse tudo isso, durante um certo tempo a franquia resolveu atacar com jogos de vôlei, mostrando suas personagens mais carismáticas, todas de biquíni. Bom, frente a tudo isso, a Team Ninja começou a dar uma série de entrevistas falando que o quinto episódio ia dar um passo fora do que todos os jogos de luta já conheciam. Eles iam inovar completamente, destruir as noções antigas de como um game do estilo deveria funcionar e eles não iam utilizar peitos pra completar essa tarefa. Então vamos tirar uma coisa da frente aqui, Dead Air Live 5 é provavelmente o episódio mais sério, robusto e bem desenvolvido de toda essa franquia, mas redefinir os jogos de luta é algo que eles não chegaram nem de perto. Afinal de contas, a gente acredita que não é isso que a maioria dos fãs desse gênero queria. E também não descartaram os biquínis e roupas de gosto duvidoso, que querendo ou não ajudam a vender bastante. Na hora do quebra-pau, barras de life, tempo de luta, rounds e listas de comando funcionam tão bem em 2012 como em 1990, assim como meninas com pouca roupa. Um dos pontos extremamente positivos pro público que gosta da franquia é o modo história, que tirou grandes lições de Mortal Kombat. Somando todos os clipes dos personagens, o jogador vai assistir quase duas horas de animação. Muitas delas tem textos duvidosos e escrachados, mas mesmo assim algo muito superior àquelas telas diversas durante a campanha. E o modo história funciona bem também, como um tutorial, e já ao longo das batalhas, todo o sistema de combate será explicado em alguns momentos, e completa também algumas jogadas específicas, e será obrigatório pra prosseguir. Já na jogabilidade, o sistema de quatro botões pra soco, chute, agarrões e o tão discutido hold ou block, utilizado pros counters, continua. Uma das grandes diferenças no quinto episódio é que a janela pra algumas jogadas, principalmente nos counters, foi diminuída, dificultando o uso desenfreado dessas técnicas. Ao mesmo tempo, o sistema de combos, quase automático de alguns personagens, que permite qualquer jogador fazer uma combinação de socos e chutes, sentindo o Jiraiya, continua, é claro, mas as versões causam muito menos dano do que as combinações criadas por jogadores, pra maximizar o dano e posicionamento, que, aliás, continua sendo muito importante na série. Parecido com os wall combos de Bounds e Tekken, Dead or Alive 5 possui estágios onde tanto paredes quanto lugares específicos do cenário permitem aumentar os ataques, causarem mais dano e alguns personagens possuem, inclusive, golpes específicos pra alguns desses locais especiais. Pros mais chegados em gráfico, quase todos os cenários possuem esses espaços extras e as animações de transição são cheias de efeitos grandiosos bem bacanas. Entenda isso como muitas, muitas explosões. O elenco de personagens é um dos maiores da série, com algumas novas aparições, como Rigg e Tina, pra citar alguns. Outra grande surpresa é a presença dos principais personagens da série Virtual Fighter. Se você quiser jogar com Akira, Sara ou Pai e utilizar os mesmos combos e golpes, sem problema. Eles foram transferidos pra cá, mas é claro que não espere jogar Virtual Fighter dentro de um outro jogo, pois isso não vai funcionar. Quanto aos modos de jogos, a gente tem Arcade, Story, Survival, Time Trial, Practice, Online, que aliás recebeu um patch logo no primeiro dia. O patch não alterou apenas a qualidade da conexão, mas também de maneira bem estranha, adicionou uma série de rebalanceamentos nos personagens logo na estreia do jogo. Essa é difícil, hein? Bom, Dead or Alive 5 é mais um procurando o seu espaço no sol. O jogo tem ótimos gráficos, um sistema de combate que deve ser um dos mais fáceis pra se divertir de maneira rápida, e que pelo menos inicialmente promete ser sólido pra resistir às competições. No entanto, duvidamos que o jogo vai conseguir se manter como um bom título pra se dedicar durante um certo tempo, e não entenda isso errado, as primeiras semanas mesmo do Dead or Alive 5 vai proporcionar muita diversão, e existe tanto um bom conteúdo pra isso. Mas pensar que será possível entrar na internet, encontrar uma lista de 100 amigos próximos de você, que vão se dedicar seriamente a um treino aqui nesse jogo, é meio difícil. Se você nunca conheceu um jogo de luta 3D, procura um aí pra curtir, com os amigos, de maneira rápida, esse daí é o DOA 5. É, entendeu, né? Dead or Alive 5. Agora, se você quiser se aprofundar em um mundo cheio de comos bizarros, fica difícil a gente não recomendar os competitivos Tekken Tag Terminant 2, que inclusive acabou de ser lançado. Os dois jogos são extremamente divertidos, mas acreditamos mais na longevidade de Tekken. A Olympic Games evoluiu pra Play Game, www.playgame.com.py A gente fala que todo programa, mas nunca é demais falar que se você clicar ali naquele quadradinho colorido, você vai se inscrever e conhecer todos os nossos vídeos, saber antes de todo mundo quando a gente coloca vídeo no YouTube. Os caras ficam zoando, porque eu falo, ah, se inscreve aqui, meu braço sempre passa, assim. Então eu aprendi que é mais ou menos por aqui o quadradinho inscreva-se, eu espero. É um pouquinho mais recente, por aqui, assim, mais para 100%. Aqui, é, por isso. Quadradinho inscreva-se, daí você clica lá e se inscreve, e se você não se inscrever... Droga, não pensei em nada. Então vamos. Até, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.